O cangaceiro Esperança, Antônio Ferreira, irmão de Lampião, é tido na história como sendo o mais sanguinário dos quatro irmãos que fizeram parte do cangaço. Em termos estratégicos, Lampião o colocava na retaguarda ou em alguns dos flancos quando mentalizava suas emboscadas para pegar as volantes. Durante o tempo em que Antônio Ferreira passou no cangaço, foi a mão direita de Lampião em todos os seus combates. Era aquele que exercia com maestria a tática letal da retaguarda no teatro da batalha. Era começo de janeiro de 1927, Antônio Ferreira estava se recuperando de um ferimento leve na casa de Pedro Ângelo, na fazenda Poço do Ferro, de propriedade do coronel Ângelo Gomes de Lima, mais conhecido como Ângelo da Gia. Antônio Ferreira jogava baralho com os cangaceiros na sala da frente, junto de Luiz Pedro, que assistia ao jogo deitado em uma rede no canto da parede. Antônio Ferreira perdia muito e se irritou demasiadamente. Havia entrado no grupo recentemente um jovem cangaceiro, o qual a história não cita o nome, que aprendia a atirar com o rifle cruzeta de oito tiros no final do terreiro da casa. Terminou o treinamento, entrou na residência e deixou o rifle armado com uma única bala na agulha. Na verdade, foi um descuido grosseiro. Não era sua pretensão, mas aconteceu. Escorou o rifle na parede ao lado de Luiz Pedro e disse Seu rifle está aí. Antônio Ferreira, irritado, abandonou o jogo. Levantou-se, chegou beirando a parede e disse para Luiz Pedro Luiz, você está sentado nessa rede há muito tempo. Agora deixa que eu me sente um pouco aí. Luiz Pedro demorou demais a se levantar. Antônio pegou na aba da rede, a puxou e Luiz Pedro caiu no chão como uma pedra. Para se levantar, Luiz Pedro pegou o rifle e quando forçou a coronha do rifle no chão, a arma disparou acidentalmente. A bala entrou por baixo do queixo e saiu na parte superior da cabeça de Antônio Ferreira, fazendo um estrago danado. Este, antes de cair, só teve tempo de falar. Você me matou, Luiz. O homem valente e poderoso caiu agonizando. Cinco minutos depois, estava o homem morto e sem reação. Lampião, que estava longe ao receber a notícia, passou a noite na cavalgada para acertar-se do ocorrido na fazenda do seu amigo Ângelo. Perdera, assim, mais um irmão em sua história de cangaceiro por um acidente estúpido. Ouviu e concordou o comparecer do próprio coronel Ângelo da Gia, que contou que a morte havia sido de sucesso, termo que o sertanejo usava para designar um acidente. O cangaceiro Jararaca, um dos homens fortes de Lampião, no entanto, propôs que todos os envolvidos pagassem com a vida, por não acreditar que se tratasse de um acidente. Queria matar Luiz Pedro e todos os outros que estavam no lugar. Porém, Lampião não aceitou. Ao saber que seria perdoado, Luiz fez um juramento a Lampião, que passou para a história. Seu capitão, o senhor poupou minha vida. Eu juro acompanhá-lo até o fim. No dia em que o senhor morrer, eu morro também. Juramento este que se cumpriu naquela fatídica madrugada de 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. A partir dessa terrível tragédia com seu amado irmão primogênito, Lampião, o rei do cangaceiro decidiu proibir qualquer um de seus comandados de portar arma com bala na agulha. Também, em sinal de luto, deixou de cortar os cabelos, ato que foi seguido por quase todos do grupo. Afinal, ele era um líder em todos os sentidos, inclusive como exemplo a ser seguido por aqueles cabras que o respeitavam e o obedeciam. Legenda por Sônia Ruberti